Música Como é grande o meu amor por você Oi João, mais uma vez você está apoiando aqui o nosso trabalho Como sempre, como todos os anos Você apoia muito a ARD Eu te agradeço demais Aliás, todos nós aqui agradecemos Todos nossos alunos, pais Hoje nós estamos apresentando um espetáculo Em busca do encanto perdido Onde a gente procura passar Toda aquela emoção Todo aquele amor, toda aquela ingenuidade Das pessoas, do ser humano E resgatando tudo isso Hoje infelizmente a gente está Infelizmente não, tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim Mas a tecnologia está matando um pouco dessa parte Desse sentimento, desse sonho, desse amor Da criança, do adulto Então a gente fez questão de tocar bem nesse ponto Que é bem emocionante Eu acho que a gente vai fazer um espetáculo muito, muito bonito Hoje é um dia muito especial Porque além da apresentação anual que a gente sempre tem Nós temos as cinco formandas Que estão com a gente desde os seis anos de idade E hoje estão se formando Cada uma indo para o seu rumo Tecnicamente muito bonitas Muita expressão Que a gente faz muita questão de trabalhar E a gente fica muito feliz Porque começam tantas, tantas, tantas Mas se formam tão poucas E essas estão nessa leva De que ama a dança E que vai fazer dança sempre Para o resto da vida Independente do que elas escolham Para a sua vida A dança elas não vão largar E isso que é muito importante para a gente Oi João Muito obrigado mais uma vez Pela sua presença aqui com a gente Mais um ano de muito trabalho Muita dedicação Muitas aulas E esse ano um dia especial para mim Também Porque eu estou formando as minhas alunas São cinco alunas que eu estou formando Que começaram desde pequenininha com a gente É muito importante Porque são muitos anos de dedicação Desde pequenas ali batalhando E eu estou muito feliz E elas também muito felizes De estarem hoje Conseguindo alcançar o objetivo delas Que era a formatura Que tanto elas esperavam Esse ano Foram muitas coreografias Que eu montei Que eu não sei nem como Deus me ajudou Porque muitas turmas É clássico jazz contemporâneo E eu estou muito feliz Com o resultado disso tudo E outra coisa Que eu não podia deixar De estar falando para vocês Minha filha Hoje já está dançando Quatro coreografias Então para mim É uma felicidade enorme Porque ver no rostinho dela A alegria de estar se trocando E pondo outro titi E depois mais um E para o clássico E para o jazz E ela está dançando a Zumba Kids Mas está muito feliz E eu para mim É uma realização João Agradeço mais uma vez A sua presença aqui com a gente E espero que você goste do espetáculo Um beijo Hoje já está bem A gente está aqui no Municipal Mais uma formatura na Roseli Balé Uma noite muito especial para mim Que desde pequenininha eu estou aqui Esses anos todos de dança E esse ano foi um ano muito especial Singular para mim Porque é o ano da formatura Então Depois de tantos meses de ensaio Graças a Deus Dou tudo certo Dançamos muito bem Todos muito felizes E finalmente uma etapa concretizada E um diploma maravilhoso Com o nome da Roseli Balé Para a vida inteira Tia Vanessa e Tia Roseli Obrigado por tantos anos Obrigado por todos os ensinamentos Eu sou muito grata A tudo que vocês fizeram por mim E principalmente por essa noite maravilhosa Muito obrigada Te amo Oi João Estou muito contente de estar dançando novamente Aqui na Roseli Balé Agora que eu sou integrante Da escola do Teatro Guaíra E eu sou muito grata Pela Roseli Pela Vanessa Por tudo que ela E toda a equipe já fizeram por mim E eu vim de Curitiba Só para poder participar desse espetáculo Porque ele é maravilhoso Ele fez parte de toda a minha vida Desde quando eu era criança Eu dançava aqui E também estou muito contente Por ver minhas amigas se formando E seguindo o mesmo caminho Tendo grandes sonhos E realizando seus objetivos Oi Tio João Tudo bem? Eu estou muito feliz Porque hoje eu vou dançar quatro danças E eu estou muito feliz Porque eu gosto muito de dançar balé E eu vou dançar quatro Que é o clássico Outro clássico A Zumba E o Jazz Eu estou muito feliz Um beijo É tão bonita Nossa questão Manhã já vem Então E eu vou dançar Tem que dançar Dançar Pro bombolê rodar Se a gente quer rolar Rola o bombolê Rola o bombolê Rola o bombolê Debola, bola, bola Rola o bombolê 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 Rola o bombolê